Olá minha gente, em Ribeirão Preto vamos criar o Cadastro Territorial Multifinalitário. É um levantamento tridimensional de superfície de todo o território do município, integrando informações geoespaciais com informações cadastrais de imóveis e informações jurídicas provenientes dos cartórios. A organização desses dados em camadas espaciais possibilita o planejamento transversal de todas as áreas da administração, desde a coleta de lixo até a infraestrutura. Com esse cadastro podemos constatar a eventual deficiência de um serviço público. É possível até identificar um buraco na rua, um vazamento de água, um criadouro de dengue, uma demora de ônibus, um lixão clandestino, enfim, tudo. Economizamos gastos e melhoramos a arrecadação sem aumentar impostos. Para fazer tudo isso, conto com seu apoio, conto com seu voto. Vote por uma cidade mais feliz. Vote em quem defende você. Quem defende você é o PT. Prezi!